O governo do estado realiza a abertura integrada da decoração natalina no Palácio de Karnak e também do Natal de Sonho e Luz, que é da Secretaria Estadual de Cultura. Sobre esse detalhe nós vamos saber ao vivo agora com a nossa repórter Nathalia Carvalho, é por isso que eu vou para outra câmera para poder dividir tela com ela. Boa noite, Nathalia Carvalho. Me conta como está o lançamento da decoração natalina, que eu sei que muitos piauienses aproveitam para ir lá ver, prestigiar de pertinho, não é? Olá, Beatriz, boa noite para você. Nossa audiência do Conversa Franca está tudo pronto para a abertura da tradicional decoração de Natal aqui no Palácio de Karnak, mas fomos surpreendidos por uma chuvinha e acabou atrasando um pouquinho essa abertura, mas há muita gente na concentração, na expectativa, porque daqui a pouquinho o governador Rafael Fonteles deve chegar e ele vai ligar todas essas luzes, vão acabar tomando vida aqui, enfeitando, deixando a magia do Natal tomar de conta aqui em frente e dentro também aqui do Karnak. Olha só, mas para dar um spoiler para você aí de casa, a decoração desse ano aqui na Avenida Tonino Freire traz como tema Natal de Tradições. O canteiro vão ter nove árvores natalinas tradicionais, iluminadas aí de verde, com nove metros de altura, coisa mais linda ali fora. E nos passeios laterais tem até guirlanda com um metro e meio de diâmetro e, claro, a decoração tradicional também ali nas escadarias do São Benedito, com aquela cena, né, o presépio da natividade, degrais decorados, iluminados, uma cena linda que daqui a pouquinho ganha vida com apresentações especiais, já tem até o pessoal aqui atrás com a gente, mas sobre essa programação que se estende aí ao longo do mês, da semana, a gente conversa com a Ingrid Perses, secretária de Cultura, aqui ao lado, porque a programação do Natal de Sonho e Luz, promovido pela Secult, segue aí durante a semana e são diversas apresentações culturais, não é, secretária? Boa noite. Boa noite, verdade. Nós estamos entregando hoje a abertura do Natal de Sonho e Luz, esse evento tradicional realizado pelo governo do Estado e pela Secretaria de Cultura, que se inicia com a entrega da decoração do Palácio de Canaque, mas não é só isso, gente, a gente tem uma extensa programação aí no decorrer do mês, a gente tem apresentações na Secretaria de Cultura do Estado, lá no nosso Auditório Sulica, teremos também nos bairros, lá no CSU do Parque Piauí, que também é uma casa de cultura nossa, que vai ser realizada as diversas apresentações de Natal, e também no Parque Pote Velho, né. Além da decoração, nós estamos entregando, conforme o tema, Natal de Tradições, estamos entregando objetos, frutos de nossas casas de cultura, né. Então, a gente tem muitos alunos das escolas de dança, de música e de teatro que irão se apresentar. Então, a gente faz com que esses artistas se valorizem cada vez mais, né. Então, a intenção esse ano é, de fato, valorizar a nossa casa, os nossos espaços e os nossos produtos. Tá vendo aí, Bia, a magia do Natal? O que você tá achando aqui da programação? Eu tô achando incrível. A gente perdeu o sinal com a Natália? Eu queria perguntar pra ela. Natália, eu tô vendo que vocês estão acompanhados de vários personagens. Que personagens são esses? Eles vão ficar só hoje ou nos outros dias? Como que a população faz pra ver? Ah, é verdade. A Bia fez uma observação. A gente tá aqui com vários personagens. Eu tô perseguindo aqui o Olaf, olha só, todo mundo. Vamos conversar aqui um pouquinho com o pessoal. Tudo bom? Qual é o seu nome, querida? Meu nome é Tamiris Sampaio. Vocês vão fazer uma apresentação? Como é que é? Sim, a gente vai dançar. Ah, legal. E nessa apresentação, o que vocês costumam trazer de diferente? A alegria, né, do Natal. Músicas muito legais. E essa produção aí, demorou muito tempo? Sim, sim. Muito bacana. Então, tá aqui, essa parte do grupo tem uma galera aqui sentada à mesa ainda. Criançada lá fora já tá eufórica esperando esse momento. Agradeço aqui também a secretária pelas informações. E vou ficando por aqui esperar esse momento, né, em que as luzes vão ser acesas. E enfim, aí a gente vai chancelar a magia do Natal aqui em Teresina, Bia. Maravilha. Obrigada, Natália Carvalho. Já deu um spoiler do que vai acontecer na noite de hoje, nesse lançamento. Dá tempo você ir lá prestigiar com a sua família, levar a criançada, porque você já viu que elas vão gostar bastante. Boa noite, Natália. Fica por aí aproveitando, então, essa noite de festa. Boa noite, Natália.